Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com o Cristiano Santos, ele que é representante da Bahia de Guanabara, uma espécie de torcida não organizada do Bahia. Aqui no Rio de Janeiro temos um confronto, Bahia e Botafogo, um jogo importante, onde a torcida do Bahia também parece que vai estar presente, vai estar fazendo um grande evento. Cristiano, eu queria que você começasse falando o que seria esse evento que vai acontecer aqui em Botafogo. Isso, é um evento, as expectativas são as melhores possíveis, então graças a Deus conseguimos reunir aqui uma grande quantidade de torcedores do melhor time do mundo, que é o Esporte Clube Bahia, da qual eu torço com muito orgulho e vamos ter uma concentração amanhã aqui na Arnaldo Quintela, no Boteco Fala 087, para podermos ir até o estádio e torcer para o nosso time e com certeza sair de lá um triunfo que vai ser muito importante para voltarmos ao nosso lugar, que é a Série A. Agora, Cristiano Santos, parece que vamos ter presenças especiais, né? Vai ter uma galera importante na história do Bahia que vai vir aqui para pertinho em Botafogo, né? Isso, teremos a presença do grande Evaristo de Macedo, campeão de 88, juntamente com o Beijoca. E a taça também de 88, para que os torcedores do Bahia possam estar tirando fotos, possam estar participando, gravando, registrando esse momento muito especial, para que a gente possa sair daqui muito mais motivado. E você acha que a torcida fazendo todo esse movimento, né? Com certeza o grupo do Bahia já deve estar sabendo desse movimento de vocês. Isso pode impulsionar o Bahia para a vitória também? Com certeza, o grupo já está ciente da torcida que ele vai encontrar aqui, o apoio que ele vai ter. Também o suplente do Marcelo Santana, o Pedro Henriques, vai estar aqui presente conosco. E o diretor também de mercado, Avancine, para podermos mostrar ao grupo e à torcida, que não importa onde o Bahia esteja, que pode ter certeza que tem torcedor. Agora, vai ter esse evento, né? Da torcida do Bahia, vai ser que horas? Vocês estão planejando arrastar até que horas? O evento vai começar por volta das 10 horas da manhã. Vai ter sorteio de ingressos, camisas autografadas pelos jogadores, comidas típicas, que vai ter o nosso tradicional abará, acarajé, caruru, cáudio de sururu, que são típicos do Norte e Nordeste, especialmente da Bahia, para que todos possam estar aí saboreando, degustando desses aperitivos, que são muito gostosos e é sucesso, né, no nosso Brasil. Agora, o nosso cabeça ficou até empolgado, incluiu o Vatapá nessa lista, então, com certeza, vai ter Vatapá também. Agora, como é que funciona a Bahia de Guanabara, né? Eu vi no Twitter, já vi algumas concentrações de vocês aqui pertinho em Botafogo. Como é que funciona essa torcida, que não é organizada, né? É, a torcida Bahia de Guanabara, ela foi fundada em 2012. Nós nos concentramos na Vila Isabel, mas terminamos, viemos parar aqui em Botafogo pelo fato da localização e também ter sido muito bem recebido pelo Espaço Fala Sério. E é uma torcida pacífica, graças a Deus, uma torcida da qual podemos esperar as melhores coisas possíveis e vamos que vamos e vamos embora, Bahia. Agora é interessante, né? O Bahia é um time com muita torcida e no Rio de Janeiro tem representantes do Bahia também. Com certeza, o Bahia, o Esporte Clube Bahia, é um time, primeiro campeão brasileiro, em cima do todo poderoso Santos, como se diziam lá em 59, em cima do Pelec, parabéns para ele. Fez 75 anos e ele também está registrado na história do Bahia. Podemos dizer assim que Pele é o rei, mas, como é que eu vou fazer? Eu fiquei um pouquinho nervoso. Pele é o rei, então, ele foi coroado pelo Bahia. E agora vamos partir para cima do Botafogo, então, para que a gente possa sair vencedor deste jogo e que todos possam ir e voltar na Santa Paz. Teremos dois ônibus já fechados para levar os torcedores. Vai ser escoltado pela Polícia Militar, que é muito importante, para garantir a segurança de todos. E vamos convocar a torcida, né? Para finalizar, queria agradecer a sua participação, Carambaradejo Esportes FM, e queria que você convocasse a torcida para vir, né? E também os simpatizantes do clube para embarcar nessa também. E estamos aqui na Band, convocando todos os torcedores do Bahia aqui residentes do Rio de Janeiro e também os não-residentes para que possam vir e assistir o jogo do Bahia, que certamente será um espetáculo, como sempre foi. E vamos, bora Bahia! E esse aí é Cristiano Santos, representante da Bahia de Guanabara, torcida do Bahia aqui no Rio de Janeiro. Cristiano Santos, né, que veio para convidar você, torcedor, para o evento que vai ter, né, no Boteco Fala Sério, aqui pertinho. E vai ter a presença de Evaristo de Macedo, vai ter a taça do Campeonato do Bahia, vai ter muita coisa interessante. E você está convidado, você também, brinquinha a partir das 10 horas da manhã. Quem sabe ainda não consegue aí ir para o estádio, assim como a torcida, dois ônibus já foram alugados para a situação. Para ter suas fortes!